Você tem amigos? Quantos amigos? Dá pra contar num dedo, numa mão, duas mãos? Mas Jesus te deu os melhores amigos. Saiba, se falta gasolina no seu carro, você tem pra quem ligar? E se for algo que deu, você tem pra quem ligar? Se você estiver prestando dinheiro emprestado, você sabe pra quem ligar? E se você precisar de oração, você sabe pra quem ligar? Se você precisa confessar, busque o sacerdote, o padre. Se você precisa de intercessão, busque alguém dos movimentos pastorais, de comunidades. Busque pessoas maravilhosas que estão ali, dentro da igreja. Estão buscando a santificação, a purificação. Tenha amigos que busquem a santidade. Não amigos falsos, que vivem de fofoca, de calúnia, de mentira. Que vivem de inveja.